Agora, o jornalismo com credibilidade e responsabilidade. Polícia, previsão do tempo, previsão do tempo. Flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas. Está entrando no ar, ao vivo, para todo o Brasil. Programa Boca do Povo, com Edipaula Editorial. Nesta semana, durante reunião sobre tecnologia, o presidente Bolsonaro revelou que, em 2018, a Petrobras pagava 700 milhões de reais para que dois pilotos de Fórmula 1 ostentassem a bandeira brasileira nos seus capacetes. Era um tipo de festa, desbanjamento do dinheiro, de publicidade, gastado pela Petrobras, cujo objetivo nem poderia ser definido por vários motivos, entre os quais um principal. O público, atraído pela Fórmula 1, depois da morte do Ayrton Senna, é pífio. No pojo dessa extravagância está, certamente, a Rede Globo, arqui-inimiga do atual presidente, com que essa rede de televisão joga uma queda de braço diário, tentando reduzir a popularidade do Bolsonaro, sem conseguir abaixar os índices de um presidente que se elegeu sem a necessidade dos favores, mágicas e truques da família Marinho. Depois das desavenças e tentativas de dilapidar o cacife político do presidente, a Globo chegou a investir contra os seus telespectadores, amedrontando-os com a Covid-19. A pandemia mingou, como seria de se esperar, e a cobertura se voltou para os Estados Unidos e Europa, alertando, desta vez, para uma segunda onda de contágio, sem esclarecer ao povo brasileiro, que agora é inverno no hemisfério norte. O Brasil já teve um inverno quente e seco, mas no jornalismo da Globo, parece que é uma bola de fogo, mas mesmo assim, as chuvas chegaram e acabaram apagando aquela pirotecnia global. Sem os grandes patrocinadores, nota-se um desânimo até no apresentador William Bonner, nas suas olhadas caolhas, quando o Jornal Nacional se vê obrigado a divulgar notícias positivas do atual governo. Bolsonaro. Os áureos tempos de dinheiro farto, altíssimos e exagerados salários, chegaram ao fim na Globo. Bolsonaro aperta ainda mais o garrote das altas verbas que faziam a alegria da emissora inimiga, prometendo que em 2022, ano de eleição novamente, e da renovação de concessão da Globo, a emissora ou paga os 3 trilhões em impostos que ela deve ao governo federal ou não terá a sua concessão renovada. Por enquanto, é possível antever o fim de um poderio que durou muitas épocas, a menos que os chineses, que dizem ter comprado ações da emissora, emprestem dinheiro e paguem a conta. Nota-se por isso que a Globo virou principal interessada que o governo do Brasil compre as vacinas chinesas e transforme o povo brasileiro em cobaia. O Dória é favorável a isso. O Bolsonaro já disse abertamente que o povo brasileiro não será usado como cobaia de ninguém. É nós aqui no meio dessa briga entre o mar e a rocha. Somos nessa briga? Mariscos! Bom dia! Bom dia! Para você que é justo e que é honesto. Bom dia! Música Chegou a hora Chame a família Vamos cantar e sorrir Com muita informação e alegria Vê de Paula, vem aí Verde Paula 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 Legal! São 7 e 9 Começamos mais uma edição do nosso programa Boca do Povo Com a lei ao lado do povo e por toda parte Bom dia pra você que é justo E que é honesto, bom dia Difusora Hoje é o dia 23 de outubro Seu Gegê Opa Segunda, terça, quarta, quinta, hoje que dia que é? Sexta-feira, baby Sextou, é sexta-feira Sextou, é sexta-feira Dia de festa, dia de alegria Dia daquela geladinha Sextou, é sexta-feira Difusora, B de Paula Legal Olha, Gegê, como dizer Por onde anda o Cícero da Conceição? Esses dias atrás encontrei ele no centro, no restaurante Parei pra almoçar no restaurante e ele estava lá Estava lá Almoçando Lá no cantinho dele e eu Almoçando Quietinho, lá almoçando Exatamente Muito bom Como dizia o doutor Cícero da Conceição Hoje é sexta-feira É dia de bulina marmita Eita Vocês entenderam, né? Legal Olha, hoje é sexta-feira São sete e dez Eu vou começar o programa Falando de aniversários Por exemplo Hoje está fazendo aniversário O atleta do século O Edson Arantes do Nascimento Eita O Pelé Oitenta anos Brasil É muito tempo ou não? É muito tempo É muito tempo Como muito tempo? O cara quer viver pelo menos mais oitenta anos Não sei Xiii Os caras muito tempo Quer dizer que ele tinha que ter morrido? Não Ele é um sobrevivente da terra Os caras querem matar o homem Não podia ter vivido oitenta anos O Pelé já está assim meio balançando Que ele viva mais oitenta anos Eu sempre tomo por base o seguinte Moisés Tinha Quarenta anos quando fugiu do Egito Oitenta anos quando Deus mandou ele voltar lá Vai lá, se mete na confusão lá Salva o teu povo O Pelé acho que vai chegar a duzentos e quarenta Três vezes oito, vinte e quatro É que ele é de três corações Eles ficam demendando a coisa Eu entendo É que ele é de três corações Eles falam Merda Presta atenção Eles falam merda E aí Ele fica Ele fica pior Fica pior Bom O que mais? Tenta consertar Eu estou aqui Com a coluna social Da Deixa eu ver Porque tem dia que ela Tem época que ela vai viajar Então quando ela vai viajar Então quando ela vai viajar Aí não é ela Mas hoje é Esther Figueiredo Esther Figueiredo É fiopuda Dizem que é fofoca Fofoca Vamos fazer fofoca igual se faz na televisão Dizem que a Esther Figueiredo Se fecha agora numa sala Fica lá quietinha Sozinha escrevendo a coluna dela Ah é? É Não fala pra ninguém Concentração Parecendo o Benedito Fui Barbosa Escrevendo novela Bom Na coluna da Esther Deixa eu ver quem está aqui A Lúcia Martins Coelho Barbosa O Naur Souza Barbosa Júnior A Márcia Estangione O Paulo Sérgio Hernandes A Cláudia Mazanachi Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Meu amiguinho Ouvinte do nosso programa Ouvinte de carteirinha Pula cedo da cama Pra ouvir o programa O nome dele é Raoni Filho do Obergão Neto da professora Leroy Olha só Legal? Isso Difusora Legal Muito bom Mas vocês Vocês fazem E eu querendo passar a direção do programa Pra vocês Né? E vocês Vocês De vez em quando Não faça isso Me fazem umas cagadas Que eu Tenho que consertar depois Fica aqui tentando Tentando né? Mas Se o Pelé Eu vi Vai vir aqui De cadeira de roda E dá um biliscão Minha Benipaula Entende Benipaula Que é o Pelé Entende Pois é Pelé Desculpa Pelé Vocês falaram mal de mim Não falaram mal de você Falaram que você está adorando muito Você quer que eu morra meu Entende Pô Eu sou de três corações Vem cá Não deve ser o Pelé Que está falando comigo Não Parece a voz do Bolsonaro Meu Deus do céu Eu estou falando Eles vão consertar Eu estou falando Para vocês aí de casa Eles vão consertar E dar merda Mas Em nome Em nome da Max Martelinho de Ouro Telefone 999-985-9443 Vou repetir 999-985-9443 Eu vou trazer O professor Diogo Ajala Com a palavra amiga No nosso programa Alô professor Muito bom dia Bem bom dia a todos Prazeres simples da vida Receber uma carta escrita a mão Achar dinheiro no bolso Tirar um cochilo após o almoço Curtir um feriadão Ter um bicho de estimação Ser grato e compreender Um dia todos nós iremos morrer E sentir na despedida Que as coisas simples da vida Nos dão forças para viver Pense nisso E tenha um ótimo dia Difusora Agora vou deixar vocês com fome No começo do programa Sabe por quê? Mas já Tem uma marmita Primeiro vou mostrar a carne Pra vocês Olha o tipo da costela Maravilhosa Que já dá fome Às sete da manhã Que maravilha Essa é coisa Coisa de gaúcho mesmo Olha só Sabe qual é a grande sacada Da costelaria Costelaria Lopes É que o marmitex Ou a marmitex Da costelaria Lopes É setenta por cento carne Opa Aí é bom hein E carne boa Carne boa Das melhores procedências E nem por isso Custa mais caro Exatamente E tem um outro detalhe Você pode começar pedindo agora O telefone de lá é o 99-198-8999 Tá com fome Já reserva tua 99-198-8999 Marmitex Setenta por cento carne 99-198-8999 A costelaria Lopes Atende de terça A domingo E fica ali no Silvia Regina Na avenida Capibarime 481 Chegando lá Ou telefonando Fala que você quer falar com o Adriano Não é? Adriano Boa sorte pra você Um abraço Negócio Olha só Ô tira daí meu Caramba Isso é querer que a gente fica com fome logo Um abraço pro seu irmão Bom Deixa eu ver o que é mais aqui Já A palavra amiga já foi Já foi Então tem tempo e temperatura Exato E hoje tá fresquinho em Campo Verão Tá gostoso Hoje tá gostoso Não tem aquele solão fritando a cabeça da gente? Não Hoje não Não é verdade? Olhando pelo nosso aquário aqui Olha o vento lá fora O pé de manga tá assim Tá balançando? Tá balançando Nossa Que bom hein Então olha só Pra você Nós vamos falar sobre a meteorolo Essa palavra Essa palavra É igual Eu tenho um amigo que Outro Eu falei pra ele Qual a sua especialidade? Especialidade Ele é médico O Torrinola Quando ele terminou já tava em casa Vamos chamar Dona Érica Fernanda 718 Alô Dona Érica Bom dia Oi B Muito bom dia Bom dia a você Bom dia a todos que nos acompanham A sexta-feira chegou E ela amanheceu com cara de outono Céu fechado Céu fechado Temperatura fresquinha Anunciando a chegada de chuva Que poderá vir acompanhada de raios e ventania Em Campo Grande Em Campo Grande O dia amanheceu bem fechado E a previsão pra todo o estado É de chuva Na cidade de Corumbá A chuva já chegou durante a madrugada E o IMET emitiu um alerta De chuvas intensas De até 50 milímetros e ventos fortes Não só para Campo Grande Como em outras 41 cidades do estado Há risco de corte de energia elétrica Quedas de árvores Alagamentos E até descárragas elétricas Temperatura oscilando Entre 20 a 36 graus no estado Em Campo Grande A máxima hoje Não deverá passar dos 30 graus No Pantanal do estado Até 36 graus nesta sexta-feira E o final de semana Também promete ser muito chuvoso Em todo o estado Em Campo Grande No sábado Mínima ao amanhecer de 23 graus A máxima não deverá passar dos 28 Com tempo nublado E 90% de chances de chuva No domingo O sol pode aparecer Meio tímido entre nuvens Mas também chove a qualquer hora do dia E a máxima não deverá passar dos 29 graus Portanto, de hoje até domingo Muita chuva prevista Não só para Campo Grande Como em todo o estado E pode vir acompanhadas de ventos fortes Raios e até alagamentos Érica Fernanda Para a Rádio Difusora Um ótimo dia a todos Aproveite bem o seu fim de semana E até segunda-feira Difusora Agora No seu programa Boca do Povo Cotação Agropecuária Gabriel Borges Bom dia Bom dia B Amigos da 101.9 Da TV com o canal 4 da NET Hoje, sexta-feira 23 de outubro Gado Gordo Boi 258 Vaca 240 E no Vilha Gorda 245 reais Arroba Pagamentos à vista Já o valor dos suínos Para bate de 6 reais O quilo vivo Pagos entre 7 e 21 dias Na batida do Matelo Bezerro Nelor 12,70 O quilo vivo Bezerra Nelor 9,90 Vaca Boiadeira 7 Liza 7,40 Preia 9,20 Boi Magro 9,30 E o Turuno 8,25 O quilo vivo Já o quilo das sementes de capim Paiaguas 15 Massai 8,90 No mercado físico de preços pagos ao produtor Litro do leite tipo C 1,70 Milho 60 quilos 66 E soja 158 reais Em nossa agenda de leilões Leilão de corte da Pantanal Leilões em Rio Negro Vendo o seu gado conosco Cadastre comigo os lotes pelo WhatsApp 996446588 Na página Gabriel Borges Leiloeiro Rural no Facebook E venha fazer parte do nosso leilão Difusora Pantanal Levando lucratividade ao campo Um bom final de semana a todos E um grande abraço Beijo Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil Está com o seu carro desprotegido Porque sempre achou muito caro, né? Então anota aí SAGE Clube de Benefícios Só na SAGE Você garante a proteção contra roubo Furto, incêndio Perda total e colisão O pagamento pode ser feito em 12 vezes sem juros Sem consulta ao SPC e Serasa E sem limitar condutores Quer mais? Preços a partir de R$ 88,00 ao mês SAGE Clube de Benefícios Estamos esperando o seu zap A sua ligação Bem-vindo ao clube Eu quero dizer para vocês O cara muitas vezes compra Um carro Um caminhão Um avião Uma lancha Uma caminhonete Uma moto Uma bis Bis também é moto, né? Sim, sim Uma garele Garele? Garele Na época da garele Garele hoje é igual o Fordinho 29 Aí Ele não faz o principal Que é colocar um rastreador E vem o ladrão e rouba A moto, o carro A caminhonete O ladrão quando não tem O ladrão vai até cantando Exatamente Facilitou para ele Ele vai cantando Tá bom Tá bom Tá bom Quando o cara pode fazer Tudo isso daí Com pouquíssimo dinheiro Por mês Ter essa garantia Essa tranquilidade Nós brasileiros Somos muito forgado Sabe o que Que brasileiro faz? Ele coloca a tranca Na porta Depois que arrombaram A porta Roubaram a casa dele É assim que faz É assim que faz Então a SAG É a solução para isso Liga Procura entender Como é que a coisa funciona Entendeu? É assim que você Tem que proceder Para você ter uma coisa Com tranquilidade Senão não adianta Você ter Você ficar no sobressalto Não pode parar num lugar Levaram sua moto Levaram seu carro Liga lá para o Saúl Ou para o Júlio O telefone de lá é o 991-91 9191-91 9191-91 9191-91 Pronto Acaba com isso Tem que se colocar Olha É É No futuro Eu estive lendo isso ontem As televisões Que forem vendidas Já vai ter um rastreador O cara roubou a televisão Olha A polícia já vai saber onde ela está Vai lá e prende quem Comprou, quem roubou Prende todo mundo E é isso daí que tem que ter É o que a gente precisa Acostumar a ter Já tem no celular O celular rastreado Pode levar ele Para os quintos dos infernos Que a polícia vai lá, pega, prende Não é verdade? É, acha É isso que você que é brasileiro Tem que aprender isso daí Isso não é um costume nosso É um costume que já veio de fora Lá fora isso daí Não é novidade, mas aqui tudo é novidade Ué, tudo é novidade Porque nós não temos nem telefone Lá na aldeia Limão Verde Não tem celular Não tem celular E não é só lá, é em vários lugares Quer dizer, aqui é tudo Feito nas coxas E não é esse negócio feito Nas coxas Muitas vezes os caras falam Ah, isso daí é É baixaria É falar baixaria Não É porque no princípio Não é? As telhas de barro Eram feitas Eram feitas Nas coxas Os escravos Tiravam o molde da telha de barro Pela coxa dele E era assim que fazia Então O cara tem que entender essas coisas Entendeu? Feito nas coxas A telha era feita nas coxas E nós aqui brasileiros Fazemos tudo nas coxas Então A gente precisa de ter novos Novas formas de agir Que nos possibilitem Pelo menos Viver a vida com tranquilidade E dificultar as coisas Para o ladrão Porque ladrão é bicho do cão Ladrão é bicho do cão Olha aí como é que faziam Telha Telha era feita Quem tiver com a gente Nas redes sociais Vai ver agora Vou mostrar aí Fazia O escravo Fazia o molde Na coxa Então é por isso que Ficou esse negócio É feito nas coxas Entendeu? Entendido Entendido isso daí? Aula aí Tá bom Fizemos uma aula agora Tá bom O deputado Márcio Fernandes Fez um projeto Autorizativo Quer dizer Não é aquele projeto Que obriga É um projeto Que autoriza o governo A pagar Fazer um pagamento mínimo Para as empresas De transporte escolar Que ficaram paradas Durante a pandemia Elas podem receber O mínimo de 20% O governo bonzinho Se quiser pagar mais que isso Pode pagar Mas é o mínimo de 20% Não é que esse projeto Fala Paga Mas ó Se vocês quiserem pagar Vocês podem pagar Que nós vamos Segurar a bucha Por aqui Tá bom É assim que a coisa Vai funcionar O Marcelo Nunes Vamos chamar o Marcelo Nunes Marcelo E não toma providência Marcelo dorme no telefone Dorme no telefone Exatamente Vou chamar Alô Seu Marcelo Nunes Bom dia Ok Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Amigos da Difusora E a polícia Prendeu ontem Um traficante E assassino De policial O Benipaula Aconteceu Aconteceu Durante a operação Vigilante Na favela Do Mandela Região Norte Da capital Conforme a polícia militar A favela Que tem mais de 400 famílias Instaladas E que foi fundada Em 2016 É usada Como esconderijo De membros De facções criminosas Do Benipaula A operação desencadeada Pelas polícias Da 11ª Companhia Independente Batalhão de Choque Batalhão de Trânsito E Cavalaria da Polícia Militar Prendeu ontem O Wildes Júnior de Oliveira Ramos Repito O Wildes Júnior de Oliveira Ramos Ele é foragido Com três mandados de prisão E matou na cidade de Cuiabá No ano passado O sargento da PM Marino Soares De 62 anos de idade A polícia informou ainda Que no começo do mês Em outra abordagem Na favela Ele usou o nome falso De Tiago Rodrigues da Cunha Mas acabou sendo descoberto Descoberto Fato é que ele resistiu A prisão ontem Ficou bravo E mordeu a mão De um policial Benipaula O Wildes já tinha passagem Por roubo e furto Em 2017 E estava comandado De prisão Em aberto por roubo Latrocínio E falsidade ideológica Os mandados foram expedidos Em abril de 2019 E em julho do ano passado E também em agosto deste ano A operação continua na favela Do Mandela Uma vez que O local como já disse É usado como esconderijo De traficantes de drogas E membros de Benipaula Malente Polícia Benipaula Um abraço Bom dia Você está ouvindo Programa Boca do Povo Com Benipaula Filho Benipaula Sente horas e vinte e nove minutos Ô GG Ô B Comunique com o seu Moacir Que eu vou colocá-lo no ar agora Pode ser? É, seu Moacir Só um minutinho, tá? Tá Ele falou que tá Tá pronto Pode chamá-lo? Pode Pode Alê, seu Moacir Bom dia Bom dia, Benipaula Seu Moacir Hoje nós vamos falar Para a Ana Paula Ela mora no Carandá Bosque Conhece o Carandá? Conheço Mais ou menos É um bom bairro de morar? É um bairro de rico Seu Moacir Ela quer um tratamento natural Para sinusite Tem? Temos Temos o tratamento É noventa dias Ela tá Tá cem por cento curada Seu Moacir Qual é o telefone Que ela pode ligar Pro senhor Depois das oito horas? É o nove 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 Três nove Vinte e setenta e cinco Vamos repetir Atenção Vamos repetir Esse telefone Do senhor Moacir Para a Ana Paula Nove 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 Três nove Vinte e setenta e cinco Legal senhor Um abraço Bom dia Outro B de Paula Um bom dia Difusora B de Paula Olha já são Sete horas e trinta minutos E vamos Coloque já o seu copo Com água Vamos fazer a nossa corrente de oração Desta sexta-feira Pedindo a Deus que ilumine as mentes Os corações Para que tenhamos um final de semana Tranquilo Então Vamos abrir agora A nossa corrente de oração Pai eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar Senhor E te adorar E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Esta Esta é uma das mais belas páginas Psicografadas pelo saudoso médium Chico Xavier Se eu morrer Antes de você Faça-me um favor Chore Quanto quiser Mas não brigue comigo Se não quiser chorar Não chore Se não conseguir chorar Não se preocupe Se tiver vontade de rir Ria Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito Ouça E acrescente A sua versão Se me elogiarem demais Corrija o exagero Se me criticarem demais Defenda-me Se quiserem Me fazer um santo Só porque morri Mostre que eu tinha um pouco de santo Mas estava longe de ser o santo que me pintam Se me quiserem fazer de mim um demônio Mostre Que eu talvez tivesse um pouco de demônio Mas que a vida inteira Eu tentei ser bom E ser amigo E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim Diga Apenas uma frase Foi meu amigo Acreditou em mim E sempre me quis por perto E aí então Derrame uma lágrima Eu não estarei presente para enxugá-la Mas não faz mal Outros amigos farão isso no meu lugar Gostaria de dizer para você Que viva como quem sabe que vai morrer um dia E que morra como quem soube viver direito Amizade só faz sentido Se traz o céu para mais perto da gente E se inaugura aqui mesmo O seu começo Mas Se eu morrer antes de você Acho Que não vou estranhar o céu Ser seu amigo Já é ter Um pedaço dele Com os senhores O nosso querido Padre Zé Maria Padre Zé Maria Bom dia Muito bom dia Um forte abraço Tudo de bom para você Toda a sua equipe Mais uma vez Estamos juntos Este momento É um momento muito alegre Momento muito feliz Que formamos A grande corrente Da oração Eu quero aproveitar esta oportunidade Tão linda E convidar a todos Para estar domingo Aqui no santuário Do bom Jesus Vamos celebrar Duas santas missas Sete da manhã A primeira santa missa E a segunda santa missa Às nove horas da manhã Vem você de perto De longe De todas as partes Porque nós vamos ter uma experiência Muito linda Que é O louvor E a adoração Vamos cantar Para espantar Essa pandemia E todo tipo de mal Nós teremos domingo Uma experiência linda Que muitos vão até Se emocionar Convido a todos Tá bom? Em minhas mãos Está aqui o copo com água Representando a fé De milhares de pessoas Que esta água Na grande corrente da oração Recebe Uma unção Para curar Para que todos Sejam grandemente Abençoados Está abençoada esta água Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Vamos juntos Participar Com muito amor Com muita fé Que Deus ajude A todos Notícia Credibilidade Irresponsabilidade social Jornalismo sério É Difusora Pantanal Pantanal Primavera com mais alegria Difusora Pantanal Crede Bike Elétrica Para um mundo mais ecológico Informa a hora certa Difusora 737 Sua bicicleta elétrica Bem fácil de pagar 3201 3966 Atenção Está cansado de ficar horas Esperando o ônibus lotado Ou depender de alguém Para te levar ou buscar Pare agora mesmo Compre sua bike elétrica No carnê E comece a pagar Só no décimo terceiro Simulação 99165 3253 99165 3253 Na Frutaria e Mercearia Macaúba Você encontra tudo o que precisa Gastando muito pouco Frutas Verduras e legumes Fresquinhos Todos os dias Ah, e na Mercearia Tem tudo para abastecer A sua casa Com muita economia Aberto todos os dias Frutaria e Mercearia Macaúba Avenida Carlinda Pereira Contar No Bosque da Esperança Venha lavar seu carro ou moto Com eficiência e qualidade No Lava Jato Rei do Jato Buscamos e levamos seu veículo Lavagem simples Completa Higienização de ar-condicionado E muito mais Aceitamos cartões de crédito ou débito Aberto de segunda a sexta Das sete às dezessete horas Avenida Onicieto Severo Monteiro Em frente a CEMED ONI 99289 9070 Está com seu carro desprotegido Porque sempre achou muito caro, né? Então anota aí Saje Clube de Benefícios Só na Saje Você garante a proteção Contra roubo Furto Incêndio Perda total E colisão O pagamento pode ser feito Em 12 vezes Sem juros Sem consulta Ou SPC e Serasa E sem limitar condutores Quer mais? Preços a partir de R$ 88,00 ao mês Saje Clube de Benefícios Estamos esperando o seu Zap A sua ligação Bem-vindo ao Clube Difusora Pantanal O mundo mudou E agora seu dinheiro É BDM Digital Pague suas contas Seu café E até as férias Dos seus sonhos O BDM Digital É a única moeda Que valoriza E aumenta O seu poder de compra Empresário Autônomo Estudante Ou consumidor Baixe o aplicativo No site BDMDigital.com.br Seja uma empresa parceira E conheça as vantagens Solicite a visita Pelos nossos consultores Pelo WhatsApp Número nove 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 zero zero Nove 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 um BDM Digital A solução Na sua mão Já já Do seu programa Boca do Povo Entrevista Primavera Na Difusora Pantanal Móveis Aroeira A Móveis Aroeira Está com novidades Para a criançada Venha conhecer Nossa linha De playgrounds Em madeira plástica Sustentável Seguras Modernas E funcionais Para todas as idades E espaços Pisos emborrachados Para playgrounds E uma variedade De grama sintética Decorativa E paisagismo Para deixar seu espaço Mais aconchegante Traga seu filho Para fazer um teste drive Móveis Aroeira Rua Ceará Dois mil e quinhentos Pone meia sete Três trilha cinco um Meia cinco zero zero Difusora Boca do Povo Vinte e cinco mil exemplares Para todo o estado Distribuição gratuita Mais de vinte anos Boca do Povo A revista que todo mundo lê Domingo Tem Boca do Povo Na Avenida Fonçupena No centro de Campo Grande Distribuição gratuita Fique bem informado Leia a revista Boca do Povo A revista que todo mundo lê Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil Verde Paula Legal São sete e quarenta e um Vou mandar um abraço Pro César Ferreira De O Grito Oi Índio Oi Se apresenta aí O que que é o O Grito O Grito MS É a comunicação aí Do É um site Sobre Mato Grosso do Sul Exatamente Legal Notícias de primeira Beleza Obrigado César Pelo prestígio Todo dia ligado Liga na gente aí As redes sociais Como é que estão as redes sociais aí Professor Pô Bê Pessoal tudo chegando aqui Lá do assentamento estrela também André dos Santos Ah esse assentamento estrela hein Legal E o Sissão do Pro Sol O Jorge Otubo O Adilson Barros O Mário Aparecido da Silva O Marcos Torneiro lá de Terenos A Heracy Rovere O César Duarte Todo mundo aqui no facebook.com Barra Boca do Povo Facebook.com Barra Via Morena E facebook.com Barra Difusora Pantanal Legal Ô GG Pega um beijo Eu tenho um amigo que ele é machão Ele tá morando lá na praia grande Meu amigo Carlão O repórter do povo Um beijo pra você Um beijo meu amor Pra você Não vai brincar desse jeito Carlão é cara sério Já cortei Tá louco Tá doido Pronto Consertei ué Raphnex Chegou uma notícia boa aqui agora Boa Notícia boa é dinheiro no bolso Opa Grana é grana Sexta-feira é dia de dinheiro Nosso amigo Valtinho da Semed Já tá de volta na ativa Já se recuperou do coronavírus Ele tá Aleluia Tá na ativa Ó a coisa boa Beleza Saúde pra ele O Valdemir Guarinão Mandou aqui Bom dia meu irmão Linda oração e reflexão Numa sexta-feira abençoada Se eu morrer antes de você Saiba Que se foi uma pessoa Que te admira muito Forte abraço Não vai não Essas coisas É só pra estimular O espírito da gente Pra pessoa ficar sabendo O Valdemir Guarinão é aquele lá É lá tá no corpo Isso é pra você ficar sabendo Essas coisas É pra você ficar sabendo Que você não é eterno E o que você tem que fazer Faça já Não fica Fica embromando Não fica Enrolando a coisa Entendeu? Não é que ninguém Ninguém quer que ninguém morra Claro Não é verdade? Bom O que mais aqui? O Alencar do aplicativo O Alencar mandou um áudio pra nós Nosso ouvinte Com certeza Opa É Manda um beijo pra ele Ele mandou anteonti Como diz o outro Já mandou Parabenizando você Pelo editorial Mas vamos soltar o áudio dele sim Aqui Legal Então põe no ar Vamos lá Olá muito bom dia Bede Paula Na verdade você falou No seu programa Que você sabe Qual é o jornalismo Que você faz Não Não é só você Bede Paula Todos os justos Todos os sinceros Todos os honestos Então Graças a Deus É a maior parte Do povo brasileiro Que conhece Que assina embaixo Do seu jornalismo Porque jornalismo Como esse É uma raridade Nos dias de hoje Meus parabéns Tudo de bom Meu garoto Vamos em frente Estamos juntos aí Estamos acompanhando Passo a passo Do seu preciosíssimo trabalho As suas alertas As suas alfinetadas Daquilo que precisa falar Na hora Que tem que falar Pra quem tem que ouvir Grande abraço aí Difusora Bede Paula Olha são sete horas e quarenta e quatro minutos Ô Gegê Eu Eu Aviso o Sérgio Cruz Que hoje tem trabalho Ah é O Sérgio tá Tá no cantinho ali Tá bom Fala no Sérgio Cruz Fica aí quietinho Fala no cantinho ali Esperando um minutinho só À vez dele Eu vou conversar aqui Com essa sumidade Na advocacia Nossa querida amiga Né Doutora Jaqueline Ideobran Romero Mas é um nomão né Ideobran Ideobran é o que? Alemão Alemão? Bom dia Você é alemão? Alemão Você é alemoa? Doutora tudo bem? Tudo bem Tudo Graças a Deus Bem que correria Olha que sucesso É o seu programa É Muitos clientes Eu tô abrindo o escritório mais cedo Mudei pra perto da minha casa Pra poder abrir mais cedo Pra atender os seus ouvintes Que legal Olha um sucesso Mas sucesso é o seu trabalho Imagina A gente se esforça Não Tem muita gente te elogiando Pela sua forma de atender Pela sua maneira carinhosa De atender as pessoas Isso conta muito Ah é Mas isso é importante né B A gente As pessoas nos procuram Como um socorro Né Um momento de aflição Um momento de dificuldade Exato E que elas não estão conseguindo Resolver os seus problemas Né Principalmente aí as questões De INSS Que ali a gente lida com doença Né Então a gente precisa Realmente atender Com uma forma Bem diferenciada Doutora E como é que está a loja Lá A loja É 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 Esse mês Nós completamos 20 anos Que nós estamos lá 20 anos E a loja está Muitas clientes Como é que tem Bastante As clientes são suas ouvintes Né Ouvem o seu programa A gente sempre que fala da loja Elas estão na sua audiência Né Que legal né É E aí quando vão lá Sempre falam também muito bem de você As pessoas Muito obrigado Amam Adoro você ver Que coisa É incrível o carinho E eu não faço nada por isso Que elas têm Olha É Eu falo É de segunda a sexta Eu falo que Acho que sábado e domingo Elas nem ouvem rádio Mas de segunda a sexta É ali É ligado no seu programa É Doutora É Eu vou tocar num assunto Pra que É um assunto Político E eu quero que você de casa Entenda O que é Que vai acontecer Embora O direito Né Ele pode Ele Ele Quando escrito Né Quando uma lei É É Ele não admite Várias interpretações Ele engessa É É Mais ou menos Né As As definições Mas É Muitas vezes Na maioria das vezes Das vezes Se segue aquilo Que está escrito É Doutora Por que é E eu quero entender Junto com Com os nossos ouvintes Por que é que A pessoa sendo Promotor E sendo Procurador Não pode ser Candidato A cargo Algum Se não Se desvincular Dele B É Existe uma legislação Eleitoral Né E junto dela Nós temos a Constituição E tem a Emenda Constitucional 45 Que é de 2004 Então ela é bem Clara Ao dizer que Os membros do Ministério Público Estadual Que ingressaram Depois Dessas legislações Se eles forem Concorrer a um Cargo eletivo Eles tem que se Afastar Definitivamente De suas funções Esse é o Entendimento Da lei Quer dizer Não adianta Dizer Não Mas eu sou Da antiga Não Se ele O juiz Também Tem essa Obrigação Também Afastamento Definitivo Se ele For Candidato Para ser Se ele É procurador Ele Ele tem que ser Promotor Para ser procurador É O promotor Ele atua Em primeira instância Né Ele que faz A defesa Né Dos cidadãos Da coletividade E o procurador Ele já atua Na esfera De tribunal de justiça STF STJ Né É Emitindo Seus pareceres Nos processos Nas ações Em que ele For chamado Certo Tá Então Para ser procurador De justiça Ele tem que ser Primeiro promotor Promotor Bom Tanto um Quanto o outro Tanto o promotor Quanto o procurador São obrigados A se afastar Antes De tentar Algum cargo Político Pela legislação Sim Pela legislação Eles tem que se afastar Definitivamente Não pode receber salário Né Ele tem que estar Se desincompatibilizado Da sua função Para ele poder Concorrer A um cargo Eletivo E aí se ele foi Eleito Não pode assumir Certo Se ele Se ele Simplesmente Fala assim Não Eu vou me afastar Né Vou ficar recebendo Meu salário E vou ser candidato Ele está em desacordo Com a lei Está em desacordo Com a lei Por mais que ele já tenha Concorrido a outra eleição Não é um direito Adquirido O fato dele Já ter concorrido As outras eleições Nessa mesma condição De não ter Se afastado Da função Por exemplo Se a pessoa Já foi Candidato Nessa condição Deixaram a candidatura Dele correr Porque a justiça Às vezes Ela se torna lenta Devido ao acúmulo De trabalho Neste caso A pessoa Doutora Conseguiu ser candidata Conseguiu votos Passou a eleição E O caso Não foi julgado Por quê? Pode ser também Por essa demora Né B Porque é aquilo Que você disse A pessoa pode Se candidatar Correr todo o processo Eleitoral E não for julgado Durante o processo Durante o processo eleitoral E depois Ele vier A ser julgado Até também Que a gente chama Perda do objeto Uma vez que a eleição Já passou Houve a contagem Dos votos Ele não foi eleito Ou se vier A ser eleito É lógico Que a justiça eleitoral Ela tem uma celeridade Até porque Ele tem que Impossá-lo Né No caso Desse candidato Ser eleito Então No caso De ele ser eleito Nessas condições Estando em desacordo Com a lei Ele não assume Dificilmente vai assumir É uma chuva De recursos Que vai vir Mais um entendimento Majoritário Até pelo que a gente Lê Pelo que a gente Ouve Pelo que a gente Conhece De não poder assumir Tem um caso Referente Ao Alcides Bernal Que ele Ele foi candidato Sem poder ser Sem Sem receber a habilitação Devida a isso daí E Deu zebra Quando Quando ele Estava no Terminando praticamente A campanha Não foi isso? Não me lembro Foi na primeira candidatura Que ele foi a senador Já não podendo Se candidatar Mas estando Subjúdice Ainda existia Um processo Em andamento E quando Concorreu a próxima Eleição De deputado federal Que teve a votação Para Poder assumir A cadeira O TRE O TSE Entendeu Que não poderia Justamente porque Já existia Um processo Já julgado Em que o impedia De se De se tornar Elegível Quer dizer Que se Um Um promotor Hoje Que é procurador Tentar ser Candidato Ele não vai Passar Ele não vai Conseguir Passar por Esse filtro Da lei Se não for Afastado Não Tem que se Afastar Que 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 barbaridade Como é que Como é que a pessoa Que convive ali Com o direito É É Sabendo de tudo isso Provoca esse tipo De deslize Contra ele mesmo É Infelizmente Existem as brechas Né Da lei E Às vezes Essas brechas Elas nos enganam Né Porque Às vezes O entendimento De um juiz É por um lado E o entendimento De outro juiz É por uma linha Doutrinária Uma linha Jurisprudencial De outro lado Então existe As duas vertentes Só que a vertente Majoritária É no sentido De que não pode Que tem que realmente Se afastar Doutora A minha tia Laura Dizia o seguinte Deus fez o caminho O diabo fez o atalho Esses atalhos Quase sempre Não dão certo Pois é A gente tem que ter Muita precaução Muita cautela Até mesmo Fazer um estudo Do que é O entendimento Majoritário Porque é ele Que vai prevalecer Muito bom Quer dizer que A chance De quem É promotor E procurador É não passar Por esse filtro Então A chance É Numa escala De um a dez A chance Seria qual Olha B Eu colocaria Na minha opinião Pessoal De dois Quando o máximo Três Nossa Estourando Tá bom Doutora Muito obrigado Pela senhora Ter vindo aqui Como é que está indo Os casos De aposentadoria Por exemplo B O INSS Já retornou Gradativamente Os atendimentos Algumas perícias Já estão sendo presenciais Mas eles estão Com o atendimento Muito bom Já resolvendo Resolvendo As pendentes As pessoas Voltando A receber Os seus benefícios Tá Tá bem produtivo Tá andando Um bom fim de semana Para a senhora Para o seu esposo Obrigada Como é que está A loja dele Qual é mesmo A WC Técnico Automotivo Isso mesmo Tá indo bem Tá indo bem Só aguardando O carro do Indy lá Ah não Meu Deus Meu Deus Ele é muito corajoso Vai ser mais uma empresa Que vai sofrer Meu Deus Fala para ele O índio vai mandar Mas que ele não fique orando Em volta do carro Não Mas a gente A gente vai fazer milagres Milagres 3 7 3 7 3 7 É isso aí Uma honra recebê-la no nosso programa Obrigada Um abraço Tá bom Quero fazer ainda um programa É É Com É que não é sempre Ela não pode ver Toda Todo dia aqui Mas é muito bom Ter uma Advogada Experiente Como a doutora Jaqueline Para falar Para tirar dúvida Dos nossos ouvintes Aí É uma maravilha Doutora E parabéns Essa roupa bonita Maravilhosa Lá da Egrégoras Lá da Egrégoras É mesmo? E combinando mais uma vez O senhor combina sempre com o Diogo É Os dois de preto Vocês combinam quando saem de casa Ó Tô indo lá Não Então põe preto hoje É isso ou não? Olha que eu nem olho lá Nas redes sociais Antes de vir Eles são da Egrégoras A minha é da Ebrega Ebrega Você é cliente de lá? Da Ebrega Eu sou da Riachuelo Você acredita? É Outro dia fui elogiado Ah mas que camisa linda Falei É Riachuelo legítima A Riachuelo tem que criar um negócio aqui Daquele Aqui do lado Um patrocínio para nós Aqui então Um R R C L Tem que vir um patrocínio para a gente A gente fala direto deles aqui E eles não anunciam aqui? Não Ah eu vou Eu vou deixar de falar deles Não Vou ligar para ele Pois é Liga lá Eu vou falar para a Egrégoras Montar uma sessão de camisa Masculina Masculina Sessão masculina E a gente patrocina o programa Ah é Ah legal Pronto Pronto Tá bom Já resolvemos o pronto Vamos deixar esses meninos mais bonitos Mais bonitos Aí sim Aí eu senti firmeza Legal Olha 7,57 Eu vou trazer para os senhores O nosso querido Sérgio Cruz Alô Sérgio Bom dia Fala Sérgio Cruz Bom dia Bede Paula Bom dia gente amiga Ontem foi o dia D Para as finanças de Mato Grosso do Sul O Supremo Tribunal Federal Decidiu Que o ICMS De importação do gás boliviano Deve ser pago Ao nosso estado São Paulo Santa Catarina E Rio Grande do Sul Reivindicavam o crédito Do tributo Alegando que Mato Grosso do Sul Apenas cedia espaço físico Para a passagem Do gasoduto Não sendo Consumidor do produto Pelo menos Em quantidade suficiente Para merecer Exclusividade Na receita fiscal O pleito Dos três estados Que queriam tomar De Mato Grosso do Sul O imposto do gás Foi um tipo típico De cicolá-colô A lei Estava do nosso lado A lei é clara Mesmo Obscurecendo A compreensão Dos governadores Daqueles estados O que diz a lei? O ICMS De importação É recolhido No estado Importador O importador Do gás boliviano É a MS Gás É empresa Do governo De Mato Grosso do Sul Subsidiária Da Petrobras Não precisava Tomar tempo Da justiça Não precisava Criar expectativa Estressante Numa demanda De 14 anos Até porque Mato Grosso do Sul Tem direito E muito mais Necessidade Que aqueles estados Cuja receita Pouca altera Em seus orçamentos Agora Para Mato Grosso do Sul Este imposto É necessário Sem este imposto Nosso estado Estaria Irremediavelmente Quebrado A justiça Foi feita Falei E está falado Política Assuntos O dia a dia Entretenimento Para toda Família É Boca do Povo Com Berde Paula Filho Berde Paula Legal Vamos a São Paulo Alô Juarez Araújo Bom dia 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 Hoje 23 de outubro É uma data especial Para o esporte brasileiro O rei Pelé Completa 80 anos O rei Pelé Que é uma das maiores Ou a única maior figura Do esporte brasileiro Ao rei Vida longa Porque realmente Dá orgulho De ser brasileiro E ter o rei Do esporte mundial Como é O Edson Arantes Do nascimento Um abraço Pelé Eu que tive o prazer De conhecer você Tá bom Pelo campeonato brasileiro Teremos amanhã O jogo entre Atlético Mineiro E esporte Se vencer O Atlético Vai a 34 pontos Iguala a Internacional e Flamengo Essa rodada de domingo Será importantíssima Porque teremos O jogaço Entre Internacional e Flamengo Os dois líderes Com 34 pontos Às 17h15 Em Porto Alegre No mesmo dia Às 15h O Fluminense Enfrenta A equipe Do Santos O Atlético De Goiás Pega o Palmeiras E às 17h15 Atlético Do Paraná Pegando O Grêmio De Porto Alegre Por hoje é só Um abraço Meu amigo E até segunda Bede Paula Oito e um Marcelo Nunes Bom dia Ok Voltamos Bede Paula Bom dia novamente Aos amigos da Difusora E os narcotraficantes Estão indignados Bede Paula Ontem à noite Dois caminhões Carregados Com quase oito toneladas De maconha Avaliadas em Dez milhões e oitocentos mil reais Foram tirados De circulação Bede Paula Tem mais Isso significa Que só neste ano A polícia já prendeu Duzentos e vinte e três Toneladas de drogas É uma marca histórica Bede Paula A primeira apreensão Aconteceu na rodovia MS 040 Em Santa Rita do Pardo Em Brasilândia Um caminhão Com seis toneladas De maconha Avaliados Em nove milhões De reais Foi apreendido E o motorista De quarenta e sete anos Tentou fugir Pelo Matagal Mas foi preso Por policiais Do DOF E uma equipe Da polícia civil O batedor De trinta e três anos Com o seu veículo Frontier Também Foi preso E ainda ontem Uma outra carga De cocaína Avaliada Em um milhão E setecentos mil reais Foi apreendida Pela polícia rodoviária Federal Em Miranda Três pessoas Foram abordadas Sendo que Um foi preso Pelos policiais Pela polícia Rodoviária Federal Valei de polícia Bede Paula Bom dia Um abraço Bede Paula Legal Oito e dois Acabou o programa Fala professor Tem uma informação Aqui O grupo de arte DEAC A divisão de esportes E arte e cultura Da CEMED Vai fazer a primeira apresentação Presencial Pós pandemia Vai acontecer amanhã Dia 24 As 18 horas Na feira central Entrada de graça E todas as normas De biossegurança Estão sendo seguradas No evento Como o distanciamento Das mesas Aferição de temperatura É obrigado Estar de máscara E a proteção Também De álcool gel Tudo está sendo Tudo cuidado O espetáculo É histórias De todas as cores Será um poporri De histórias Que já foram apresentadas Pelo grupo No ano de 2019 E agora ali Vai ser presencialmente Música Contação de história Teatro Tudo aquilo que as crianças E as famílias gostam Legal Obrigados Oito e três Acabou o programa Muito obrigado A todos vocês Um abraço Segunda-feira Nós estaremos de volta Se eu fosse você Eu não perderia Não perderia A edição De Boca do Povo Deste final de semana Tchau Tchau A difusora Pantanal Apresentou Programa Boca do Povo De volta à segunda Às sete da manhã Programa Boca do Povo Com B de Paula